Saudações, eu sou o Neto e vocês estão na ACN Buscraft Hoje para comemorar a primeira refeição aqui na nossa base fixa Eu vou fazer um dos segundos melhores alimentos aqui Para a gente se alimentar aqui Dei uma cansada, dei uma dejeitada aqui, já fiz uma mesa No vídeo anterior, se vocês verem, eu vou estar fazendo a mesa Agora a gente vai fazer uma refeição aqui Então eu vou fazer para vocês Fiquem de olho, acompanhem a gente, vamos lá E aí 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 Segundo melhor alimento, tá aqui ó O O Hoje deixar cozinhando aqui, o ovo, e a pouco a gente já volta, é isso aí, já já tá saindo, nosso rango aí, já já o voto. Um banquinho improvisado, por enquanto vai me servir bastante aqui para comer alguma coisa, sentar aqui, ficar um pouco tranquilo, vou dar um teste aqui, olha, me serviu muito bem, a natureza tem hora que nos ajuda, fiz duas porquilhas na altura, vou fazer um bando aqui para mim, o almoço está saindo ali, está esfriando na verdade os ovos, tem aí um pouquinho de uma latinha de sardinha, já já vou lá comer. Opa, vocês estão caindo aí, cai não, segura aí galera, o que está acontecendo com vocês aí? Estou louco meu, está caindo aí? Estou louco meu, está caindo aí? e aí e aí e aí e aí e aí e aí e e? Amém. Alguém está servido aí? Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de sal. Vamos comer agora. Alguém está servido aí? Alguém está servido. Uma bolinha para levar embora agora. Então é isso galera. A primeira refeição aqui na nossa fase fixa aqui. Fase permanente. Vamos recorrer aí para as nossas atualizações. Nos nossos sentidos aqui. A gente vai compartilhando com vocês aí. Não esquece aí de dar um joinha para a gente aí. Ajuda aí a divulgar o nosso trabalho. Um trabalho simples. Um vídeo simples. Mais... Estamos aí. Ok? Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.